Estamos aprendendo, mas tá bom, ainda bem que nós estamos juntos, reunidos, para a honra e glória do Senhor, mais uma tarde, nós vamos fazer esse belo arranjo de orquídea simbide, uma delicada, para você colocar no bolo, nos doces, aonde você quiser decorar a sua casa, agora dá para o dia das mães, ainda dá tempo. Antes de mais nada, quero desejar a todas as mães um maravilhoso dia das mães, com seus filhos, em família, aqueles que puderem, né? Tá bom, gente, então o que nós vamos precisar? Vou apresentar o material para vocês, nós vamos usar quatro cortadores, garganta, pétala e sépalas, tá? Então tá aqui, os quatro cortadores, vamos usar os frisadores, vou deixar aqui para vocês verem, tá? Ele é um pouco complexo, tem dois, quatro, seis, oito, são dez, são cinco frisadores, eu vou usar o corante em pó luliquem de amarelo, vou usar o batom rosa do Líbano e um verdezinho, tá bom? Hoje eu trouxe uma novidade para vocês, que eu vou estar mostrando no final da aula, que eu ganhei do Duda, o Duda que me trouxe essa ideia, ele recebeu de alguém e passou para mim, com muito carinho, tá bom? Então vamos lá. Vamos reforçar conhecimento, eu estou usando uma pasta Easy Paste, para quem não me conhece, eu sou Maria Auxiliadora do Jardim de Sucre. Inscrevam-se no meu canal, no YouTube, que vocês vão estar vendo todas as minhas aulas, tá? Aulas anteriores, lives, com dicas, receitas dessa pasta, da Easy Paste, e o meu canal YouTube é Jardim de Sucre by Maria Auxiliadora, tá? E quem quiser fazer parte do meu grupo também, entra no... me chama no WhatsApp, 11-99-952-4285, que eu vou estar colocando no meu grupo. Todos esses materiais que nós vamos estar usando, tá? Os rolinhos, estecas, arame, boleadores, vocês vão estar encontrando na nossa loja virtual. www.jardinelo7.com.br Então vamos lá. Então agora nós vamos trabalhar agora, vamos falar, eu não estou, hoje eu não estou conseguindo visualizar, depois no final, eu vou pedir para o meu marido colocar para nós, para a gente estar podendo conversar um pouquinho. Mas sejam todos bem-vindos, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer agora a coluna da Simbidion, tá? A coluna, essa coluninha aqui. Então como é que eu faço? Faço uma bolinha pequenininha, tá? Como um grãozinho de ervilha, faço um cilindro, eu tenho aqui um arame, pode ser um arame 20, não tem problema. Se você quiser com mais flexibilidade, pode usar até o 22, né? Mais durinho, 18. Eu introduzo, nem faço ganchinho, nem precisa do ganchinho. Aqui, porque eu vou fazer um cilindro, tá? Aperto, eu dou aquela apertadinha básica aqui para firmar bem. Coloco aqui, venho com o meu frisador. Retiro, fecho, ajeito e já tenho a minha, vou ajeitar aqui, e já tenho a minha coluninha. Excesso de pasta eu tiro por baixo, ok? Então eu estou com a minha coluna pronta. Agora, aqui dentro da coluna, eu tenho uma bolinha, tá? Se você observar a natureza, esse vídeo, eu tenho uma bolinha, que eu vou usar um pincelzinho para colar. Deixa eu ver onde eu coloquei o meu pincelzinho. Meu pincelzinho de cola. Pode ser esse. Será que está limpinho? Não. Não. Eu vou usar o meu pincelzinho. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, que eu estava fazendo um... Eu estou com uma encomenda grande de flores e eu estava trabalhando e ele não está tão limpinho como deveria, tá? Então, ok. Aqui eu tenho a minha colinha de CMC. Eu vou colocar aqui a minha bolinha. Vou colar, ó. Com uma estecazinha mesmo, com uma agulhinha, eu vou pregar a bolinha. Eu não sei nem se dá para ver, mas é um detalhe que faz a diferença, tá? Ó, essa bolinha, um grãozinho, eu colei com cola de CMC, vim aqui e dei uma apertadinha. Vai ficar secando, tá? Um pouquinho. Então, aqui eu já tenho a minha coluna. Agora nós vamos fazer a garganta dela, que é essa parte aqui, ó, dela, né? Então, ainda com a pasta branca, tá? Vamos reforçar conhecimento. Eu aperto bem. O calor hidrata bem. O calor homogeneiza bem. A massa hidrata. Eu vou abrir com um rolinho, tá? Não precisa ser tão fino. Fino, mas não como um milímetro. Porque eu vou trabalhar em cima disso, tá? Então, cortei sem rebarba. Corte limpo. Tá? Nossos cortadores não dão rebarba. Ó, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou com um boleador menorzinho. Vou por aqui pra vocês virem. Eu venho fazendo assim. Vai, vem. Vai, vem. Eu vou fazer um babadinho em volta. Existem várias formas de fazer esse babadinho. Inclusive, eu já ensinei com a esteca. Mas a maneira que eu mais gosto, com um boleador bem menorzinho, quanto menorzinho, mais babadinho dá. Mais franzidinho. Olha como fica lindinho. Tá dando pra ver, gente? Ó. Tá? Eu tirei a marca e fiz o babadinho. Agora, eu venho aqui, tá? Coloco a minha... A minha... Onde eu fiz a marquinha? Coloco aqui a minha... Vou por aqui assim, ó. Pronto. Pra vocês verem. Tá? Introduzo a garganta. Aperto. Agora, firmemente. Porque eu preciso de uma marquinha aqui, ó. Tá? Dessa marquinha que vai sair. Retiro. Já tá minha garganta pronta, gente. Até a curva já tem. A curva e o babado. Venho aqui com o pincelzinho. Colinha de CMC ou água, como vocês preferirem. Eu gosto da cola de CMC, mas cada um faz de um jeito. Tá vendo que tem aqui um encontro? Eu vou colocar a parte da bolinha perto daqui, ó. E vou só fechar aqui, ó. Ó. Só vou fechar. Fecho bem pra não ter perigo de cair. Tá? E vou colocar pra secar. Prontinho. Se depois eu, ah, eu quero mais babadinho, você pode até vir fazer mais. Com maior, com menorzinho. Tá? Mas eu acho que já tá suficiente. Também pra não ficar muito artificial. Tá? Perfeito, né, gente? Então, eu fiz uma bolinha. Cilindro. Coloquei aqui. Abri uma pasta fina, porém não muita. Cortei com o frisador da garganta. E frisei. Ok? Então, aqui eu já tenho a minha, o meu labelo. Tá? Minha garganta da Orquídea Sibídio. Agora ela vai ficar secando aqui na caminha de espuma. Todo esse material, como eu falei, nós temos na loja. Vocês podem estar adquirindo aos poucos, né? Porque o material, eu sei que acaba sendo, né? Então, vocês podem estar adquirindo aos poucos. Agora eu vou usar a Easy Paste, pra quem tá chegando agora. Seja bem-vindo. Eu tô com um tom de rosa, mas ela tem verde. Essa daqui é a Mini Easy Paste. Mostra aqui, bem, ó. É uma Mini bem pequenininha que eu fiz em biscuit. Tá? Ela é bem desenfólio, porque é bem gestual, tá? Então, tem rosa, tem branca, tem amarela, tem laranja. Vocês podem estar fazendo de acordo com o seu cliente, tá? Agora sim, eu tenho uma placa de aramá. Tem veios aqui, não sei se dá pra ver, tá? Eu agora, então, eu já fiz a minha garganta. Eu vou eliminar. Agora eu preciso fazer as minhas duas cépalas, tá? Então, o que eu vou fazer? Uma eu vou cortar pra esquerda, e outra eu vou virar e vou cortar pra direita, tá? Então, eu vou abrir aqui, ó. Venho aqui com a minha pasta, ó. Empurro. Empurro. Agora sim, eu quero fininho e delicado, tá? Quanto mais fininho vocês abrirem, mais delicado, ó. Bem transparente, tá? Aí eu coloco uma pontinha pra cá, tiro a marquinha, né, ó. Deixo um dedo, mais ou menos, aqui, ó. Aí eu corto pra esquerda e viro pra direita, pra ficarem uma pontinha de cada lado. Dá um pouco de naturalidade, tá, gente? Ok, tirei. Eu vou tá agora usando arame 26, tá? Ou é o importado japonês ou o inglês. São os melhores arames. Coloco, tiro o excesso, seguro com o dedinho polegar indicador e vou introduzir. Tá? Ó, introduz sem aparecer. Agora eu vou bolear, tirar a marca, tá? Bem delicadinho, vai e vem, vai e vem. Coloca só a pontinha, ó, do boleador, tá? Não introduz muito, não. Agora, como eu tô fazendo a pétala, nós vamos fazer a direita e a esquerda. Agora nós vamos ver... Essa é desta... Espera aí. Essa é desta... E essa é desta. Tem que tá tudo casadinho, tá, gente? Ó, tá? Então, essa daqui, ó... Que eu acabei de fazer, eu vou colocar aqui. Com a mãozinha delicada, agora não precisa ser muito, porque ela tá bem fininha. Eu vou frisar, tá? E vou retirar. Se eu quiser dar mais um pouquinho de movimento, eu posso, tá? Dou uma puxadinha aqui pra dar um pouquinho de movimento e uma dobradinha aqui. Eu já tenho a minha, tá? A minha pétala. Que é essa daqui, ó, que eu tô fazendo, tá? Essas... Espera aqui, ó. Essas duas daqui que eu tô fazendo, tá? Gente, eu não vou repetir porque vai ficar... Pra não ficar repetitivo, ó. Então, essa daqui é essa. Eu já... Faz de conta que eu já fiz duas e ensinei que vira do lado. Tem agora as sépalas. Toda orquídea tem duas pétalas e três sépalas. Então, agora essa vai ser a sépala dorsal, que vai em cima, atrás. E essas laterais, tá? Então, nós vamos agora guardar esses frisadores. E agora eu vou fazer a pétala, uma pétala... Tá? Uma pétala redondinha, que é a pétala dorsal, tá? Então, eu venho aqui, como é uma só, vou colocar aqui. Com o boleador eu abro, eu abro. Vou abrindo bem fininho. Quanto mais fininho, mais bonito fica o seu trabalho, a sua flor. Tá? Bem delicado. E tiro. Viro. Vamos tirar a marquinha daqui, ó. Pra mim, cortar, porque o arame vai só um... Não chega nem na metade, ó. Cortei. Então, é a pétala de cima. Tá? Ó. É a pétala de cima. Com o arame 26, coloco na cola, tiro o excesso, introduzo aqui, nessa veinha, tá vendo, ó? Dou uma apertadinha básica, pra não soltar o arame depois. Vou bolear, tirar a marca do cortador. Tá tão fininha, gente, ó. Não sei se dá pra vocês observarem, mas é... É como uma folha sulfite, tá? Bem fininha. Coloco aqui no meio. E vou frisar. Cada parte da pétala e da sépula tem seu frisador. Pra ficar botanicamente correto, tá? Dou aquela puxadinha aqui, ó. Faz um charminho, ó. E está pronta a minha... Seria essa daqui, ó. Tá? Essa de cima, ó. Deixa eu pegar aqui, bem, ó. Essa daqui, ó. Tá? É que quando eu coloco na caminha, ela cria mais movimento. Por isso que é muito importante vocês adquirirem essa caminha de espuma. Ou pôr numa manta acrílica. Pode também. Casca de ovo. É que essa daqui eu gosto porque ela tem um movimento, uma habilidade, tá? Então, eu já tenho essa pronta. Agora, eu vou fazer o mesmo processo das sépulas. Duas sépulas. Uma pra direita. Vamos guardar essa. Vamos guardar essa. E eu vou pegar o mesmo frisador das minhas pétalas, tá? Ela vem aqui. Vou abrir. Só que em vez de fazer duas, eu vou só ensinar como vira que você já vira. Eu só vou reforçar conhecimento. Mas vou fazer uma só, tá? Pra não ficar repetitivo. Virei. Vamos lembrar. Essa é a sépula. Então, uma eu corto pra cá, outra eu corto pra lá. Uma eu corto, tiro a marquinha, né? Ó. Aí, uma eu vou cortar pra cá. E a outra, se eu fosse fazer aqui agora, eu ia virar pra lá, tá bom? Como eu não vou fazer porque eu já tenho elas prontas, tá? Aí, eu virei. O mesmo processo. Coloco o arame. Molho na cola de CMC. Introduzo aqui, ó. Firmo. Viro. Coloco. Tá? A mãozinha agora, ó. Bem delicada. Eu vou usar o mesmo sistema. Frisei. Dei uma puxadinha aqui pra montar. Não muito. Senão, vocês também não conseguem montar. E vai pra caminha, tá? Sempre vocês observem de separar pétalas das sébulas pra na hora de montar não misturar, porque são tantas, tá? Então, recapitulando, temos cinco frisadores e temos quatro cortadores, tá bom? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Também hoje nós estamos sem os comentários aí pra... Mas vocês podem colocar que depois eu não tô aqui com o meu pra responder, mas deu um probleminha no meu celular, eu só tô com o iPad. Mas vocês colocam as dúvidas, interagem comigo que depois que eu não terminar a live eu respondo pra vocês, tá bom? Ok, então agora vamos levantar a placa, vou guardar o meu material, tá? O material a gente não deixa perder nada, bem organizado a mesa, tá? Eu não gosto de misturar, porque contamina o pó, a pasta, né? Ok, então nós vamos trabalhar, vamos recordar. Aqui eu tenho as minhas pétalas, a minha sépala de cima e as minhas sépalas de baixo, tá? E aqui eu tenho a garganta, e aqui eu tenho a minha garganta, tá? Então vamos lá. Eu vou colocar um pedacinho de papel. Viu como é simples, gente? Não é difícil, né? Eu usei pasta branca e pasta rosa. Se vocês quiserem um pouquinho mais, que ela fique mais branquinha, eu recebei, você é só colocar gel, corante gel branco, tá? Tô usando, trabalhando com os corantes da Lulicad, que pra mim são os melhores. Eu já falei nas outras lives, né? Ok, então vamos lá. Como é que eu começo? Como é que procede? Aqui dentro nós vamos fazer, usar, deixa eu pegar mais um papelzinho, pra gente trabalhar bem limpinho. A mesa tem que ter muita ordem, principalmente porque é de alimentos, né? Ok, então vamos lá. Eu tiro o excesso aqui, bato, e venho colocando aqui, ó. Eu vou tentar pintar de ponta cabeça. Eu pinto aqui de amarelinho, e aqui também, ó, gente. Aqui também, ó. Vocês lembram que eu falei que nós tínhamos um aparelhinho que assoprava? Porque você não vai assoprar o bolo. Aqui nós estamos fazendo live, estamos conversando, interagindo, e não é mais decorativo. Mas se você tá fazendo pro seu cliente, você pintou, não sei o que é, isso tira o ar. Em vez de você assoprar, isso eu comprei na farmácia, tá? É um sopradorzinho, acho que é de bebê. Você aperta, tem grandes, mais potentes. Mas eu comprei só pra mostrar pra vocês como funciona, tá? Cada live eu quero tá mostrando um segredinho pra vocês. Então eu dei uma luzinha, tá aqui, simples assim. Agora, lá dentro, eu vou colocar um rosinha. Então eu venho aqui, ó, com rosa do Líbano, ou batom, a cor que vocês também têm, não precisa ser. E vou agora pintar aqui, ó. Tá? Eu gosto de pintar um pouco aqui, eu gosto de interagir as cores, porque eu acho que a natureza é muito, muito rica em nuances, tá? E agora, eu vou usar o marrom, vermelho vivo, com uma gotinha de marrom, pra mim fazer esses detalhes aqui. Tem fininho, tem grosso, não tem, outras tem demais, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar até nessa tampinha, bem, pras pessoas poderem ver melhor, ó. Vou colocar qualquer corante líquido, ou em pó, com álcool de cereal, que também dá. Tá? Eu coloquei o vermelho, e vou colocar... Esse eu tô usando, que eu tenho compressor, pra pintar, quando eu tenho alta produção de encomenda de flores, eu uso compressor, às vezes. E aí eu uso corante líquido, tá? Com um pincel bem delicadinho, se você não tem um pincel muito fininho, um dos recursos é você tá usando até um palitinho, tá? Misturei o marrom com o vermelho, ou se você já tem o corante vinho, você faz. Faz um teste aqui, pra ver se é a cor que você quer. Tá bom. Agora, nós vamos fazer isso, ó. Eu vou tentar pintar de ponta cabeça, tá, bem? Ó, eu venho aqui, aqui dentro dessa, da coluna, eu venho colocando umas pintinhas. Meu óculos não tá aí, né? Tá melhor. Né? Tá aqui? Deixa eu só pegar meu óculos, gente, que aí eu faço melhor e vejo melhor. Olha, então é assim. Então você vai colocando aqui, ó. Não precisa ser muito pra ficar natural. Tá? Então eu vou sujando. O mesmo processo é aqui agora, ó, gente, ó. Só que elas são juntinhas agora. Como se eu fosse fazer um pontinho do lado do outro. Deixando uma beiradinha branca, porque se você observar, ela tem, ó. Ó, são vários pontinhos juntos agora. Mais claro, mais escuro. É um aglomeradinho de pontinhos agora, ó. Ó. Tá dando pra ver? Hoje eu não tô interagindo com elas. Não sei nem quem está aí. Mas sejam todos bem-vindos, viu, gente? É um prazer. Em tempos de pandemia, a gente poder... Tem o privilégio de estar fazendo flores, né? Enquanto... Olha. Então é assim. Eu fiz. Agora, aqui, eu gosto de fazer um pontinho saindo da garganta, ó. Parece uma boquinha, ó. Por que que eu gosto de trabalhar com a tinta líquida? Porque ela seca depressa. Tá vendo, gente, como é simples? Fizemos em... Facílimo, né? Agora, o maior segredinho agora... Vamos deixar secar dois minutinhos. O maior segredo agora... É nós montarmos. Então, eu recolho todo o meu material. E agora, nós vamos fazer a montagem. Voltando, finalizando o... Por mais que a gente tome cuidado, ó. Sempre... Eu vou pôr isso aqui pra trabalhar na limpeza. Depois eu limpo. Ó. Então, vamos lá, gente. Eu tenho a garganta. Primeiro, eu começo com as pétalas. Pétalas. Vamos dar aquela dobradinha básica. Abaixa. Tá dando pra ver? Ó. Mais baixo aqui, tá bom? Tá. Então, eu vou dobrar. Tá? Dobrei. Tá vendo? Fica que nem um pauzinho em pé. Eu vou colocar aqui do lado, ó. Encontro com encontro, ó. Tá? Vou colocar aqui. Vou colocar desse lado, porque a pontinha tá desse lado. Pronto. Pra ficar mais... Mais perfeitinho. Eu venho aqui, pra quem tá chegando agora, fita floral. Cortei ela no meio com a faquinha e coloquei num porta-durex. Estiquei e venho aqui. Dois dedos abaixo. Vamos reforçar conhecimento. Dois dedos abaixo. Eu começo e subo. Pra minha... Agora, fica tudo muito durinho. Pra montar, gente, é super simples. Só que tem que tá bem sequinha, tá? Porque senão você não monta direito. Aí, o mesmo processo das pétalas, eu vou colocar, dobro aqui, aquela dobradinha básica e vou colocar aqui, tá? Ó. Parece uma asinha de... de um anjinho, ó. Tá, ó. Uma borboleta, faz de conta, ó. Só pra vocês entenderem. Essas são as pétalas. Agora, existe a sépala dorsal, que é essa gordinha aqui, ó. Dobra, dobradinha básica, tá vendo? Vou colocar aqui, ó. Tá? Onde tem isso, vai uma sépala, ó. Que é a parte de cima, chama dorsal. Tá? Ó. Na morfologia, no estudo das orquídeas, é pétala dorsal. Subo, né? Dou aquela subidinha clássica pra prender o arame no buquê, tá? E agora, eu vou colocar... dobro novamente. Ó, vou dobrar. Tá? Encaixo aqui na lateral. Por isso que chama... Vão duas nas laterais. A gente pensa que é na frente, mas na verdade, ela é na lateral, tá, gente? Dobra de novo, vai ficar uma pontinha pra cada lado. Não sei se tá dando pra visualizar. Olha que facinho de você montar. Gente, não é difícil. Todos... Tudo que um ser humano faz, o outro é capaz de fazer. Basta só dedicação, tempo, material adequado e treino. Porque excelência se dá com treino. Vou cobrir todo o meu arame pra ter um trabalho limpo, né? Não se deve ver nenhum arame. E a nossa flor, ela é como um bordado. Ela tem que ter o avesso bem limpo, impecável. Tá? Estico bem pra ativar a cola da minha fita e dou uma cortadinha. Agora eu vou pintar ela. Eu já pintei o modelo, o miolo, perdão. Ajeito aqui, né, como eu quero. Ok. Agora vamos voltar pra pintura de novo. Agora eu vou pintar. Como tudo na natureza que sai da haste, tem um verdinho. Então eu vou, bato aqui, ó. E vou colocando o verde. Pode ser... Aqui eu tô usando um verde meio queimadinho, tá? Todos esses corantes e a ficha técnica vocês vão encontrar depois. Eu vou tá colocando, postando pra vocês toda essa aula por escrito. Até pra vocês guardarem e depois lembrarem. Ah, quantas flores foram, né? Então eu ponho uma ficha técnica no meu WhatsApp, tá? Entram lá e depois podem estar arquivando. Eu dou só uma sombrinha verde, ó. Porque a natureza tudo tem um verdezinho. É um verde bem discreto, bem queimado. Posso tá pintando também a fita floral. E agora, isso com um pincelzinho redondo. Com um pincelzinho chato, eu vou agora pegar esse rosinha, bato bem, tiro o excesso. E venho agora na pontinha. De fora pra dentro. De fora pra dentro. Começa a aparecer os frisos, o trabalho que você fez. Ó, de fora pra dentro. Você tirou os comentários, né? Tá. Depois a gente pode colocar e você passa pra mim alguns comentários. Porque hoje nós só estamos com o aparelho, ó. Olha, você vai pintando a pontinha de fora pra dentro. Pinta um pouquinho o miolinho. Tá vendo? O mesmo processo atrás. Tudo que eu pinto na frente, eu pinto atrás. Exceto alguns, algumas folhas que são de cores diferentes. Ou que nem nós fizemos a nossa orquídea de garmoire, que pintava, manchava só na frente. Algumas partes. É uma ou outra só. Toda regra tem suas exceções. Mas, gente, olha que miminho. Agora eu posso, no final, menos é mais. Eu posso dar um ar mais natural, ó. Na minha... Posso pôr um pouquinho mais se eu quero, ó. Tá vendo? Agora, depois que ela tá pronta, vocês percebem, gente, que depois que ela tá pronta, aparece a bolinha que nós fizemos. A coluna, a bolinha, a garganta que formou tudo isso, o labelo. As duas pétalas e as três cépalas. Pétala dorsal, pétala lateral. Arame 18 e tudo foi montado com arame 26. Simples assim. Depois, hoje, o material novo foi essa bombinha pra você apertar em cima do seu bolo, pra não ficar assoprando, né? Aí eu dou uma... Eu não gosto, eu gosto tudo mais dobradinho. Qualquer hora eu vou ensinar vocês a fazerem as raízes, tá? Coloco aqui e tenho o meu buquê. Simples assim, é fácil. Agora é hora do print, gente. Quem quiser tirar uma foto pra guardar o modelo, pra depois tá postando. E eu quero ver o trabalho de vocês, tá bom? Então, entrem no nosso grupo live de auxiliadora no 11, me chamem 999-524285. E pra você assistir mais tarde, amanhã ou depois, inscreva-se no meu canal, no YouTube, Jardim de Sucre by Maria Auxiliadora. E a nossa loja virtual, que tem todos os materiais de melhor qualidade, inclusive da nossa... É fabricação nossa, é na www.elosete.com.br barra Jardim de Sucre. O Elosete é os nossos parceiros, tá bom? Eu vou subir os comentários, ou... Não tenho... Hã? Não tenho nada. Não, ok? Não tem nenhuma dúvida. Então, gente, um beijo.